Que vida da Chapecoense, hein? Depois que demitiu o Wagner Mancini, tá perdendo até pro Lanterna, que não ganhava de ninguém. Aí o Luiz Otávio faz 1x0 na Arena Condé, mas... É, teve um pênalti pra Chapecoense que o ato não deu, mas depois vacilou demais, né? Diego Rosa empata para o Atlético Goianiense. E o Gilvan... Que não é o presidente do Cruzeiro, né, Leopoldo? É, que não é, faz aí 2x1. É, a Chape vai... E ela vai ter jogos internacionais agora, ela vai penar nesse brasileiro pra não cair. Jogo de 7 gols no Engenhão, Botafogo sai perdendo aí com esse gol do Cueva. É, esse jogo foi impressionante, né? Que o Botafogo fez 3x1 e depois a gente vai ver o que aconteceu. Marcos Vinicius vai empatar, saudade, Vibrantino. Uai, o cara tá há 5 jogos lá, tá indo pro quinto jogo sem machucar. Aqui ficava de cia do ônibus, machucava. Aí, ó, ele faz 2x1, ó. No segundo tempo, ó, foi pênalti, né? E, apesar da reclamação, foi ou não foi? Ele encosta na bola e derruba o jogador. Foi isso. Cueva vai para a cobrança e... Isso aí depois dos 40, né, Leopoldo? Ah, isso aí foi... A reação, a reação vem depois dos 40. Tinha que dar um cascudo a esse menino. Bom, aí, no segundo tempo, o que acontece? O Guilherme vai fazer 3x1. Bolaço, hein? Para o Botafogo. Aí, acharam que era o Atlético, né, Leopoldo? Que estaria acabado o jogo. Marcos Guilherme, cabeçada corajosa ali, né, Nadal? Foi um herói, foi um herói. E tudo no finalzinho, né, Leopoldo? 3x2. Isso já aos 39. Agora, aos 41, Hernanes. Olha, chugou de direita e de esquerda deu. Não desistiu. Hernanes veio, né, do exterior para reforçar novamente o São Paulo. E tá aí o Marcos Guilherme fazendo 4x3 aos 46, segundo tempo. Nossa, que jogo letrizante. Isso foi bacana. Agora, o Botafogo não pode dar uma bobeira dessa, né? Pelo amor de Deus. Tomar 3 gols depois do 30. Mas acabou o gás, né? Acabou o gás. Gastou tudo com o cesto. Preparei pra mim, ô Bernardo. Diante de mais 44 mil pagantes, tá aí, ó. O erro de passe, o contra-ataque do Corinthians. Foi um bom jogo, viu? O Pará chegou e não chegou. E o jogo, o Diego Alves fazia a estreia. Tavam deixando o canto esquerdo muito aberto ou não? Descobri sente. Não, não. Mas ali a bola foi bem chutada. Essa bola é difícil. A gente vai, no finalzinho, teve um igual que ele conseguiu defender. Empate do Hélio no segundo tempo. Esse volê aí, Dada. Essa jogada, o Dada. Ah, isso aí é uma mão com o assunto. Cansou de fazer. Cansei. Isso aí, então, empate de um a um. Pode rodar, pode rodar. Foi um bom jogo, muito movimentado. No finalzinho, as duas equipes tiveram chance. Uma pequena antecipação desse bag. É roubada de bola, né? E o Jô tá muito bem, ó. Correndo muito. O Jô agora largou a balada, né, Dada? Virou evangélico, né, Vibrantinho? Tá quietinho, né? Tá quietinho, tá quietinho. Então vimos de novo ali o lance. Então não houve falha do Diego Alves? Eu acho que não. Eu achei que houve. E aí, então, o gol do Hever. Saudade, Dada. Que isso, que golaço. É verdade. É o mesmo, viu, Dada? Daqui que passou antes. Dois a um, viu, Dada? Agora, é... Dois a dois na casa brasileira. Vou lamentar que o trio de arbitragem tenha sido o mineiro que tava bem no campeonato brasileiro e agora se envolve numa polêmica mundial, né? Porque errar contra o Corinthians a favor do Flamengo, ou vice-versa, o mundo acaba. Porque a outra ainda foi contra o coitadinho do Luverde, essa aí passa, né? Agora contra o Corinthians é pesado. Para o Ricardo Marques Ribeiro, que é da FIFA, é da Federação Mineira de Futebol. Assistido por Guilherme Dias Camilo, também da FIFA, e pelo aspirante à FIFA, também de Minas, Pablo Almeida Costa. Foi o Pablo que marcou este impedimento. Bola lançada, o cruzamento do fundo e o Jô estaria a 3 metros e 30 em condições de jogo. Ô, Léo, eu acho que ele deu impedimento no cruzamento, ó, desse jogador aí, ó. Certo? Porque do... Não, do Jô não tem jeito, o Jô tava em condições. Do Jô, ele vai me lembrar uma repórter que eu tinha no dia da tarde, que ela escreveu assim, o jogador foi no fundo, na linha de fundo, cruzou pra trás e o atacante fez incompleto impedimento. Ó, eu chamei a menina e falei, ô, minha filha, como é que uma bola de trato pode estar impedida? Não tem jeito. O Bandeira não ia errar uma dessas. O outro, se ele marcou no outro, também não estava. Mas é mais fácil de entender. Aí, ó, nesse momento, ó. O que se observou muito também é que o Pablo não estava na linha correta da bola ali. Ele estava um pouco atrás. É, e você vê que... O posicionamento dele é que ele estava atrás. E você vê que o Ricardo cai e ainda toma o... O Ricardo, o... É, ele cai no lance. Ele tropeça ali e ele foi, né? Ou seja, marcou e previsou. Olha lá, olha lá. Eles vão pro congelador, né? Não, mas aí, no caso, no caso, eu vou defender o ato aqui porque quem errou foi o Bandeira, o Pablo. O ato, ele não pode fazer igual foi feito aí semana retrasada, de querer corrigir e, às vezes, não ter autoridade pra isso. Quem tem que marcar... E eu reclamei muito do Mineiro, você lembra, Léo? Recalmei muito dos auxiliares do Mineiro. Os atos foram bem, mas os que a gente chama de bandeiras, né? Os auxiliares erraram demais no Mineiro e a gente tá vendo isso aí no Brasileiro também. É verdade.